Atenção! Cuidado com o eclipse solar nessa semana! Sabe por quê? Fica nesse vídeo aqui até o final para você pregar os melhores ritmos para você plantar e colher orgânicos em abundância. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou o Jataká, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastra que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí! Então já deixa o seu like nesse vídeo, tá? Pois ajuda bastante aqui o nosso trabalho e o YouTube entender que você está gostando e te mostrar aí mais conteúdos semelhantes como esse. Se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito e compartilhe também com um amigo que tem interesse em produzir orgânicos em abundância. É isso aí! E se lembre também de ativar o sininho para que você possa ficar alerta a todas as novidades que iremos postar aqui exclusivamente para você. É isso aí! Então essa semana, vamos falar da semana do dia 9 de outubro ao dia 15 de outubro. Uma semana aí cheia de eventos maravilhosos, tá? Vamos começando aí na segunda-feira, dia 9. Já iniciamos então a semana com a lua minguante, tá? E a lua minguante é aquele momento onde a seiva da planta, a influência da força da planta está voltada para o solo, para as raízes, tá? Então, momento maravilhoso aí para fazermos podas, alguns plantios, né? E vamos falar quais são as melhores culturas para você estar plantando aí nessa semana de lua minguante. E segunda-feira então a lua vai começar o dia aí na constelação de Câncer. Câncer. E Câncer é uma constelação que trabalha a parte das folhas e caules da planta, tá? A lua vai ficar na constelação de Câncer até por volta de 10 horas da manhã. E a partir de 10 horas da manhã ela já vai mudar de constelação, também mudando aí a influência na planta. Vai entrar na constelação de Leão por volta de 10 horas da manhã. E Leão é aquela constelação maravilhosa que trabalha a parte dos frutos e sementes, principalmente as sementes da planta, tá? Então o que você pode estar fazendo aí nessa segunda-feira maravilhosa aí? Então na segunda-feira até as 10 horas da manhã você pode estar fazendo o plantio das suas plantas que você busca as folhas, tá? Então as hortaliças folhosas, fazer o plantio aí das plantas acumuladoras de biomassa. Então tá um excelente dia para poder fazer isso, tá bom? E se você tem uma área sem irrigação, também você pode aproveitar esse momento para poder fazer o manejo das suas plantas com foco na acumulação de biomassa. Então na agricultura da abundância nós chamamos diferentes formas cada tipo de planta de acordo com a sua função. Em geral, as pessoas na agrofloresta, por exemplo, chamam geralmente essas plantas acumuladoras de biomassa como plantas de serviço. Mas na agricultura da abundância nós não usamos a terminologia porque todo ser vivo tem o seu serviço. Todo ser vivo tem a sua missão. De acordo com a agricultura da abundância, todas as plantas onde iremos introduzir no sistema nós temos diferentes funções e diferentes serviços, tá bom? Então nós podemos estar trabalhando também essas diferentes metodologias e esses diferentes nomes para poder trazer de forma mais equilibrada também essa conexão do ser humano, do agricultor e com as plantas. Então nessa segunda de manhã, até as 10 horas da manhã, foque nessas plantas, plantas acumuladoras de biomassa e plantas hortaliças folhosas, tá bom? Então se você já está numa época propícia para poder fazer o plantio, por exemplo, do eucalipto, das suas madeiras, tá? Então está um excelente momento, tá bom? Tanto para colheita também da madeira apenas. Exatamente, até 10 horas da manhã não vai estar um dia propício para colheitas, tá bom? Então segunda-feira é o dia que nós fazemos a colheita aqui, fazendo aparecer a abundância, mas nós vamos estar reorganizando também aqui a nossa colheita justamente porque até 10 horas não vai ser muito bom fazer a colheita porque a planta não vai ter uma durabilidade muito boa, tá bom? A colheita de folhas e frutos em geral, somente a madeira que é aconselhável fazer a colheita na lua em câncer, né? Madeiras e fibras em geral, tá bom? E aí a partir das 10 horas você pode estar focando os seus plantios nas frutas, tá? Então aproveitar esse momento para poder já inicializar o plantio das suas frutíferas, tá bom? E se porventura você já tem um sistema estabelecido, está um excelente momento para que você possa fazer aí a poda e o manejo de manutenção das suas frutíferas, tá? Então ao longo de uma linha de agrofloresta nós temos diferentes plantas, tá? E geralmente quem trabalha com agrofloresta, o dia de manejo aproveita para manejar tudo, tá? E não é tão bom por quê? Porque de acordo com o ritmo, de acordo com o impulso que nós vamos ter nesse momento vai estar mais favorável para determinado tipo de cultura, tá? Então é bom a gente entender isso e parcelar o nosso manejo de acordo com os melhores impulsos e esse momento está um momento favorável para você poder fazer o manejo das suas frutíferas. Então você pode dividir aí esse manejo na parte da manhã até 10 horas, as culturas com foco na acumulação de biomassa e depois às 10 as culturas com foco na produção de frutos e grãos. E aí na terça-feira a lua permanece na constelação de Leão, então aí trazendo você podendo continuar aí as suas podas e plantios de frutíferas na terça-feira. Na quarta-feira a lua também permanece na constelação de Leão e atenção que por volta de 14 horas vai acontecer aí um evento maravilhoso para potencializar aí o seu plantio, tá? Das suas frutíferas. Vai acontecer aí um trígono de força entre a lua que está na constelação de Leão e Júpiter que está retrógrado na constelação de Ares. E quando os planetas eles ficam retrógrados, eles trazem uma maior força para a planta, né? Então assim ele fica mais potente ali, digamos assim. Então esse trígono ele é super positivo, ele aumenta aí a qualidade, a produtividade da sua cultura e então você pode focar aí naquelas sementes, né? Que você queira a reprodução para as próximas gerações. Se você tem aí para colher, aproveite para fazer a colheita que está incrível nessa lominguante, tá? Que não vai cair um chá, vai demorar, né? Assim, ela não vai dar fungos. Exatamente, vai ter uma menor suscetibilidade a fungos, a doenças, a broca, tá bom? Então todas as etapas vão influenciar, tá? E a etapa da colheita também, do plantio também, tá bom? Então quando você segue tudo isso, você vai ter maior qualidade e durabilidade aí da sua produção. Sim, se você não tiver essa semente para colher nesse momento, você pode fazer a semeadura também, que está incrível, tá? Para você depois ter essas sementes e ter as suas próximas gerações aí dessa frutífera maravilhosa que você queira, já adaptada ao seu ambiente, ao seu solo aí, ao seu organismo agrícola. Isso aí. Quinta-feira, então, a lua já vai mudar de constelação, já vai entrar na constelação de virgem. E virgem é uma das maiores constelações aí que temos, então ela vai ficar um bom tempo aí, tá? A lua vai ficar na constelação de virgem, então virgem vai trabalhar a parte das raízes e tubérculos da planta. Olha que incrível. Casando, então, com a lua minguante, trazendo força para as raízes e também com o sol, que o sol também está na constelação de virgem, então potencializando cada vez mais aí as nossas raízes e tubérculos, tá? Então, o que você pode fazer aí nessa quinta-feira de lua em virgem? Então, quinta-feira, lua em virgem, como eu falei, é um foco muito importante para as raízes, tá bom? Então, basicamente está no último momento do ano para você plantar aí os seus plantios de raízes, de tubérculos, de cenoura, de beterraba e de cebola, tá bom? Então, se você não fez o plantio nos melhores ritmos que nós passamos aí nos meses passados, tá bom? Então, aproveite que esse praticamente vai ser um dos últimos momentos aí do ano para você plantar aí essas culturas, que são culturas um pouco mais sensíveis a essa estação do ano, onde nós estamos chegando aí no verão, o momento da estação aí mais quente, né, do ano, tá? E concomitantemente aí, grande parte do Brasil também começam as chuvas. E aí a gente une essa alta intensidade de luz, essa alta temperatura com muita água, tá? E aí o que acontece, fica mais suscetível a fungos e doenças, tá bom? Então, quando você trabalha aí nos melhores ritmos, tá? Então, você vai estar dando melhor equilíbrio para que a planta possa passar esses momentos desafiadores, tá? Porque grande parte dessas hortaliças não são originárias aqui dos trópicos, são originárias de climas temperados, tá bom? Então, elas não gostam tanto aí desse momento, mas você trabalhando esses processos, você vai estar dando maior resistência para que ela possa produzir em abundância, até mesmo em sistemas, nessas condições que muitas das vezes é mais difícil produzir, tá? E com isso você vai conseguir aí ter o aumento da sua receita, o aumento da sua rentabilidade aí do seu sistema e poder viver da terra em abundância. Então, nesse momento, a oferta cai, tá? E a demanda aumenta, trazendo aí um maior valor agregado para esses produtos. E lembrando também que nós vamos estar trazendo, vocês que pediram aí, o vídeo sobre como plantar o tomate até mesmo no período da chuva, tá bom? Então, vamos encerrar aqui agora esse semanaço e vamos fazer a gravação aqui para você. Então, fique de olho, marque o sininho aí para que você possa estar atento quando esse vídeo sair para você. Sexta-feira, a lua permanece, então, na constelação de Virgem aí, tá? Então, mais próxima da lua nova. Então, é aquele momento que realmente a seiva, a força da planta, está muito voltada para o solo, para as raízes. Então, para mim, seria o melhor dia para você poder plantar esses tubérculos aqui que o J.K. falou na sexta-feira. Exatamente. Porque realmente essa força está muito voltada para o solo, você vai ter excelentes tubérculos. Mas lembrando que não são só os ritmos astronômicos, tá gente? Mais uma vez aqui, então, usar as estratégias, as técnicas corretas e o consórcio da abundância para você realmente ter qualidade e produtividade aí, tá bom? E produzir abundância. E você poder viver, então, na terra, né? Então, na sexta-feira aí, está incrível para isso, né? Exatamente. E além disso, você também pode fazer a colheita, tá? A colheita dos seus tubérculos, tá? Então, se você plantou a cebola alguns tempos atrás, tá? Essas culturas de tubérculo, você pode estar fazendo aí a colheita delas, porque vai ter uma maior durabilidade também aí, você colhendo nesse momento. Então, está um momento favorável, tanto para a colheita, como também para você fazer plantios de raízes e tubérculos. E preste muita atenção, porque no sábado vai acontecer um fenômeno especial, que você tem que tomar muita atenção. O que vai acontecer, Paulinho? E esse evento só acontece duas vezes no ano. Então, assim, é um evento muito poderoso, muito potente, que vai ser um eclipse solar, tá? Esse eclipse solar vai acontecer por volta de 15 horas. É quando a gente tem a conjunção perfeita, tá? A lua nova com o sol. Então, estão juntinhos ali. E eles passam muito, eles estão... É o eclipse mesmo, então eles estão em conjunção perfeita ali. E vai ser possível ver aqui na América, tá? Nas Américas vai ser mais possível quem está ao norte, mas ao norte ser visível total, né? Vai dar para ver o arco aí do eclipse solar, coisa mais linda, né? E esse evento, quando acontece, gente, ele fica completamente impróprio para a agricultura, tá? Então, é uma força muito poderosa, muito forte. Então, as plantas, elas sentem muito. Então, não é dia de plantar, não é dia de colher, não é dia de manejar. É dia apenas de apreciar, observar, planejar o que você pode estar melhorando aí na sua produção, prospectando sua comercialização, fazendo outras atividades que não sejam agricultura, ir para a terra, mexer na terra. Exatamente, é um momento muito bom para você fazer também o planejamento, tá bom? Aproveitar que você está aí na lua nova, tá? Aproveitar essa energia que está enraizada. E eclipse, gente, ó, dizem que o eclipse tem potência aí de três luas novas. Então, olha só, potencializando aí novos inícios aí. Exatamente. Aproveitar também esse momento para poder te convidar para você fazer esse início, tá bom? Então, no dia 20, 21 e 22 de outubro, agora, vai acontecer aqui em Brasília, tá? O curso presencial da Agricultura da Abundância, onde você vai entender como você pode estar aplicando o método da Agricultura da Abundância, como você pode estar unindo os ritmos astronômicos, que é o Semanaço que nós trazemos aqui semanalmente, junto com as melhores técnicas e as melhores estratégias para o seu empreendimento, para o seu negócio, para a sua terra, para o seu sistema de produção. E como você pode fazer um arranjo do consórcio da abundância. Então, você tendo essa honra de poder participar aqui junto conosco, nós vamos fazer uma prática onde nós vamos plantar mais de 250 plantas em apenas um metro quadrado. Mais de 20 culturas em apenas um metro quadrado. Então, se você quer saber como você pode intensificar ao máximo o seu sistema de produção ou como você pode, mesmo que de forma mais simplificada, escalar o seu sistema, trabalhar o consórcio para que você possa ter maior produtividade e maior rentabilidade, essa é a sua última oportunidade do ano. Não vai ter outro curso presencial nesse ano. Então, aproveite para você se preparar e se capacitar a estar junto conosco, aqui presente, ao vivo, botando a mão na massa e aprendendo como você pode estar realmente aplicando o método da Agricultura da Abundância, para você poder plantar, colher orgânico, essa abundância, poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, gente. Lembrando também que tem hospedagem, alimentação, tudo incluso. Gente, está incrível. Entra no link aqui na descrição, que a gente vai deixar aqui, para você saber mais e fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas por ser um curso presencial. Então, corra, que ainda temos algumas poucas vagas. E aí, no sábado, é esse dia impróprio. E no domingo, a lua permanece na constelação de Virgem, mas também vamos ter um momento impróprio. Vai ficar impróprio aí de 7 da manhã às 14 horas, Então, a parte da manhã toda impróprio. E aí, depois, a partir das 14 horas, a gente volta aí com a programação da lua na constelação de Virgem. Então, vai acontecer aí um nó descendente da lua, tá? Por volta de 9 horas da manhã. Fica impróprio 2 horas antes e 2 horas depois. E por volta de meio dia, vai acontecer um eclipse por conjunção entre a lua e o planeta Marte, tá? E também fica impróprio 2 horas antes e 2 horas depois. Ou seja, ficando de 7 horas da manhã às 14 horas. Juntando esses dois eventos impróprios aí, que vai acontecer pela manhã de domingo. Então, domingão de manhã, aproveite para descansar um pouquinho mais. Né? Então... E a partir de 14 horas já, se você tiver aí mais atividades com os tubérculos... Os tubérculos, se você não finalizou aí os pantinhos, os manejos, os colheitos, você pode aproveitar esse momento no final de tarde, aproveitando esse impulso também do final da tarde para fazer essas atividades. E gostaria também de ressaltar que o Semanaço, ele é uma visão geral dos ritmos oceanômicos. Então, tivemos aqui alguns comentários de algumas pessoas solicitando direcionamento específico para a sua região, específico para o seu estado. Então, nós temos aí 27 estados, né? Os mais vistos federais no Brasil. Então, não dá para a gente poder fazer um direcionamento geral para cada um dos estados. Então, o direcionamento é um direcionamento geral. E quando tem uma especificidade, tá? Por exemplo, o pessoal do Sul, a gente dá uma alerta, tá? Mas esses são direcionamentos gerais, tá? É lógico que entendendo qual a técnica, qual a estratégia, qual o consórcio da mudança e o que você busca para a sua realidade, vai mudar o ritmo oceanômico, tá? Então, só tem uma forma de você estar entendendo isso de forma aprofundada, que é estando junto com a gente aqui no curso presencial, onde você vai estar junto conosco, aprendendo de fato como que funciona todos esses impulsos, como que você pode estar se planejando, não só na semana, com um semanácio, mas um mês, dois meses, três meses, um ano de produção, tá bom? Se você quer ter maior retorno econômico, se você quer viver da terra de forma abundante, sustentável, se você quer ter eficiência na sua agricultura, tá? Com todos os processos que você precisa fazer, você precisa entender isso e entender que além dos ritmos oceanômicos, você precisa aplicar técnicas e estratégias alinhadas com o seu consórcio, alinhadas com o seu sistema de produção. Não adianta você querer copiar tudo do vizinho, porque a sua realidade é uma realidade única. O seu organismo agrícola é um organismo agrícola único, tá? E cada detalhe faz a diferença. Então o método de agricultura e abundância é uma série de modelamentos, tá? Uma série de fatores que nós vamos estar modelando especificamente para cada cultura, para cada canteiro, para cada área, para cada foco de produção, para você poder explorar o máximo do seu sistema e ter uma maior eficiência, produtividade, produzir orgânicos e abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Deixamos o link aqui na descrição, faça sua inscrição, te vemos no dia 20 de outubro aqui em Brasília, tá bom? Então ficamos por aqui nessa semana, um beijo grande, tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu!